A facilidade e a agilidade no momento da compra de um tapete, ou seja, também um tapete exclusivo sob medida do tamanho que você precisa e da cor, você encontra aqui na Companhia do Tapete soluções em tapetes, não é isso, Carlos? Isso mesmo, Neno. Por quê? Temos a maior variedade e quantidade de tapetes da cidade, fazemos tapetes sob medida, fazemos demonstração em domicílio, lavagem, restauração, serviços completos aqui na Companhia do Tapete. Ó, variedade legal pra você ter opções aqui, ó, por exemplo, é chegue esse, Carlos. Olha só, são vários tipos de chegue, Neno. Alto, baixo, olha só que bacana. Uma carta de cores ali. Vamos dar um exemplo? Certo. Olha só que bacana, um tapete mesclado, chegue, tá com mais de 50% de desconto. Quanto, Carlos? 409 por 199 reais. Muito bom. Esses daqui que você me falou que é pra colocar ali junto à cama, é isso? Tapetinho beira de cama, Neno, olha só. Eu vou até jogar aqui, olha. Certo, olha isso, pode jogar aqui. São vários, vários, vários modelos. É duplo porque assim, Carlos, é um de cada lado da cama, é isso? Exatamente. Show de bola. Sabe quanto custa um? Quanto, Carlos, fala pra mim. 100 reais com um taú. Na promoção, 100 reais, dois tapetes. Muito bom isso. Olha que bacana a promoção pra você, cliente Shop Tour. Corre pra cá, então você tem quatro endereços, Carlos, Avenida das Torres. Tem em alto da 15 de Germano Maia, uma loja aqui nas Mercês, pertinho. E aqui é a Santa Felicidade, é isso? Exatamente. No número 4824-3372-3699. O telefone daqui em companhia do tapete. Soluções de tapetes. O telefone da 15 de Germano Maia, uma loja aqui nas Mercês, pertinho da 15 de Germano Maia, uma loja aqui nas Mercês, pertinho da 15 de Germano Maia, uma loja aqui nas Mercês, pertinho da 15 de Germano Maia, uma loja aqui nas Mercês, pertinho da 15 de Germano Maia, uma loja aqui nas Mercês, pertinho da 15 de Germano Maia, uma loja aqui nas Mercês, pertinho da 15 de Germano Maia, uma loja aqui nas Mercês, pertinho da 15 de Germano Maia, uma loja aqui nas Mercês, pertinho da 15 de Germano Maia, uma loja aqui nas Mercês, pertinho da 15 de Germano Maia, uma loja aqui nas Mercês da 15 de Germano Maia, uma loja aqui nas Mercês da 15 de Germano Maia, uma loja aqui nas Mercês da 15 de Germano Maia, uma loja